Alô meu povo! E aí, você que tá ligado diariamente na programação da TV Goianebante, claro, no sábado não pede o programa Autogiro, não é verdade? Então, hoje o programa está especial, tá sim de ofertas pra você! Programa Autogiro, com muita alegria, informações e ofertas, está no ar! Rodrigo, o canal Automobiles, mais uma vez inovando com suas ofertas imperdíveis, caneta e papel na mão, já anota o telefone, você vai precisar, por quê? Porque olha só o que temos aqui pra te oferecer, BROS 160 2022, uma moto com 890 km rodado, ah, marciano o motor, você não pode perder essa oportunidade, quer economia e agilidade do trânsito? Tá aqui pra você! E ó, PCX 150 2016 em promoção, essa eu quero que você anota! Valor dessa moto, 12.900, tá barato, não tá? Mas se você ligar agora, mas tem que ligar agora, ela vai pro 11.900, é mil reais de desconto pra te ajudar no combustível, então, quer fazer um bom negócio? Vem pra Rodrigo K, aqui você pode confiar, vem pra cá! E as ofertas não param aqui na Rodrigo K Automobiles, e olha só que maravilha essa daqui, hein? Fox Rock in Rio 2012, esse carro todo completo, todo revisado, todo no conforto, na garantia, e ó, novidade pra vocês, esse carro aqui, a placa é final 9, já tá pago, só no final do ano que vem, IPVA, maravilhoso, tá esperando o que pra fazer um bom negócio? Corre pra Rodrigo K, vem conquistar o seu sonho, que aqui você pode! Rodrigo K, a certeza de um bom negócio, e a realização do seu sonho, vem pra cá! E aqui na Rodrigo K Automobiles, tem muita oferta ainda pra você aproveitar, olha só, Honda Fit, 2017, 1.5, muito econômico esse carro, e olha só, automático, tem sensor de ré, comando de som no volante, esse carro é completo, e tá te aguardando aqui na Rodrigo K Automobiles, e você que ligar agora, vai ganhar um mega desconto nesse carro, então, não perca tempo, ligue agora, 362-0967, e vem aproveitar essa oferta especial! Pessoal, vim trazer pra vocês agora, um utilitário, olha só, Saveiro 2018, 1.6, detalhe, gabine dupla, é isso mesmo, gabine dupla, e PVA vai pago, então, pra que melhor, não perca tempo, corre pra loja, Rodrigo K Automobiles, siga a gente no Instagram, arroba Rodrigo K Automobiles, ligue no nosso telefone, faça sua simulação, que você vai ganhar um mega desconto, nesse utilitário, não perca tempo, Rodrigo K Automobiles, a certeza de um bom negócio, e a realização do seu sonho, vem! Bom dia, amigos da Ponto do Automóvel, estamos aqui com mais um dia cheio de ofertas pra vocês, vamos começar hoje, com esse lindo Versa 1819, um carro automático, na versão SV, esse carro sai por apenas 67,900, um carro super conservado, com apenas 51 mil quilômetros rodados, venha e confira essa oferta, estamos esperando por vocês, aqui na Ponto do Automóvel, pessoal, e o show de ofertas da Ponto do Automóvel, continua, temos aqui ó, a pronta entrega HR-V, a nova HR-V, ninguém tem no mercado ainda, na versão EX, uma cor super bonita, o cinza, esse carro sai apenas por 152,900, vem e busque essa belezura pra você, e leve pra casa a nova HR-V, que tá o show do mercado agora, vem e nos procura aqui na Ponto do Automóvel. Pessoal, e pra encerrar as nossas ofertas, temos aqui essa linda Duster, 1920, traçada 4x4, por apenas 85,900, e PVA 2022 pago, vem e nos procura aqui, pra gente fazer um bom negócio. Olá pessoal, sou o Ícaro Mendes, consultor de vendas da saga Seminolz Buriti, hoje vou trazer pra vocês uma super oferta, tenho esse HB20S Premium, 1.6 automático, 16-17, com apenas 71.000 km rodado, carro impecável, veículo de procedência, hoje por apenas por 69.900, venha pra cá você. E as ofertas aqui não param, aqui na saga Seminolz Buriti, temos o maior estoque, a pronta entregas, veículo de procedência, vistoriado, laudo aprovado, temos o melhor estoque do estado. Venha você aqui também, fazer parte da nossa família Grupo Saga. Estamos aqui na Avenida Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping, no setor dos Afonso. Venha pra cá você também, fazer um ótimo negócio. Bom dia, bom dia pra você, cliente amigo do programa Auto Giro. Eu sou o Marcos Soares, e estou aqui na Soares Velveículo, neste final de semana, pra receber você e sua família, e pra te mostrar, várias ofertas de veículos seminovos, que preparamos pra você. Vamos pra primeira opção de hoje, mas antes eu quero te dar uma dica. Pega aí seu papel e caneta na mão, pra você não perder nenhuma oferta, aqui da Soares Velveículo. E vai notando também o telefone, da Soares Velveículo, no 32097984. Agora eu vou te apresentar, a primeira oferta de hoje, é essa lindíssima S10, versão LS, ano 2017-2018. É uma belíssima caminhonete, a diesel, manual, 4x4, veículo único dono, de primeiríssima qualidade, e com oferta especial, pra esse final de semana. Por apenas 149.900, você vai levar essa lindíssima S10, versão LS, ano 2017-2018, veículo de finíssimo trato, e com garantia e procedência, é claro, da Soares Velveículo. Temos mais opção de veículo semi-novo pra você, agora é esse lindíssimo Etios, versão XLS, motor 1.5, veículo automático, ano 2016-2017. Pra você que está procurando um veículo barato, automático, de primeiríssima qualidade, esse lindíssimo Etios vai estar aqui na Soares Velveículo, disponível pra você, por apenas 57.900. Me acompanha que temos mais opções de veículos semi-novos, aqui na Soares Velveículo, temos várias ofertas, a loja está repleta de ofertas pra você, tem veículo mais barato, tem várias picapes, e lembrando você também, que a melhor avaliação dos seus usados, é aqui na Soares Velveículo, vem correndo pra cá, que pegamos o seu carro de menor valor, ou também de maior valor na troca, troca com troco, aqui na Soares Velveículo, nós não perdemos nenhuma negociação, e facilitamos a sua entrada, e até 18 vezes, em todos os cartões. Então vem pra melhor, vem pra Soares Velveículo. Na terceira opção de hoje, é esse lindíssimo Onix Joy, ano 2020-2020, veículo único dono, de primeiríssima qualidade. Eu vou deixar você ligar no 3209-7984, pra você saber a oferta especial, desse Onix Joy, ano 2020-2020. Agora pra gente fechar, com chave de ouro, preparamos pra você, esse lindíssimo Honda Civic, versão LXR, ano 2014-2015. É um Honda Civic, de primeiríssima qualidade, e de finíssimo trato, pra pessoas exigentes, que nem você e sua família. Então vem correndo, prega você e sua família, que você vai levar esse lindíssimo Honda Civic, por apenas R$ 77.900, são ofertas especiais, aqui da Soares Velveículo. Então não perca tempo, vem correndo, você e sua família, vem pra Soares Velveículo, porque aqui na Soares Velveículo, além de um bom negócio, a gente sempre faz amigos. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é Cléber Pereira. Pessoal, esse final de semana está abençoado, repleto de ofertas, aqui no Auto Shop, na Cidade Empresarial. Sou Cléber Pereira, R. Santos Multimarcas, com várias ofertas pra você. E vamos iniciar uma grande oferta, Toro 2018 Flex, completa, veículo periciado, com procedência e qualidade. R. Santos Multimarcas. Ó, esse final de semana, o meu comando, o meu chefe deixou, tanque cheio, tanque cheio, comprou, levou o tanque cheio. Ligue agora, 3209-7910 e 3209-7918. Ligue, faça sua somação sem compromisso, estou aqui te aguardando. Vem! E mais uma grande oferta nesse mês de setembro, abençoado, diretamente, DR. Santos Multimarcas. Pessoal, não é uma oferta, é um presente. Vamos mostrar. Honda Civic, 1414 LXR, completasso, periciado. Ó, pessoal, vou liberar esse também, tanque cheio, tanque cheio, 2014, 14 LXR. Quer saber sobre esse carro? Ligue agora, 3209-7910 e 3209-7918. A nossa equipe está de plantão esse final de semana aguardando você. Vem! Olá, pessoal, mais uma grande oferta para você diretamente, TR Santos Multimarcas. Lembrando, hoje, tanque cheio, diferente, tanque cheio, IPVA pago. Meu chefe já autorizou, pessoal. Cabine simples, estrada, completasso. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. Pessoal, não esquece, ligue agora, faça sua simulação sem compromisso, 2020, PVA pago, tanque cheio. Estou aguardando você, R Santos Multimarcas. Vem! E, pessoal, para finalizar com chave de ouro, uma grande oferta para vocês. Mas, primeiro, lembrando, pessoal, trabalhamos com todos os bancos, as melhores taxas e financiamos em até 100%. Ligue agora, faça sua simulação sem compromisso. Encontre um carro no particular e financeia comigo. agora Voyage 2019-19 1.6. Pessoal, periciado, procedência, único dono. Lembrando, IPVA pago e tanque cheio. Hoje é aqui. Ligue agora. 3209-7910 329-7918. Equipe R Santos Multimarcas desejo um bom final de semana para vocês e eu estou de plantão aguardando você. Vim! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, executiva de vendas aqui da Saga Seminovos da Avenida Mutirão com a Avenida T7 e estou aqui para falar para vocês que nós temos ofertas imperdíveis para o mês do consumidor. É isso mesmo. Taxas a partir de 0,49 e financiamos o seu carro em até 36 parcelas do cartão de crédito. Quer saber mais? Vem aqui para a loja que você vai conferir que o melhor lugar é aqui. Oferta quentíssimas. Tau Highline com apenas 9.000 km rodados 21, 22 de 198 por 179. E para você que não quer Volkswagen mas quer um Jeep, Jeep Compass a diesel 2021 com 9.000 também rodados essa oferta eu só vou falar aqui. Então, vem aqui na Saga T7 e me procure. Você pediu e chegou aqui na Tour de Chevrolet excelente notícia. É isso mesmo. Cruze Sedan ou Cruze Hatch chegou a bonificação no valor de 5.000 reais. É isso mesmo. 5.000 reais. Quer saber mais? Taxa zero. Taxa zero. É isso mesmo. Corra aqui para a Tour de Chevrolet da Avenida Mutirão e conheça os regulamentos. Venha para a Tour de Chevrolet. Estamos aqui preparados para te atender. Meu nome é Ricardo 982-910-153 Venha para a Tour de Chevrolet. Aqui na Tour de Chevrolet é assim. Você escolhe o carro mais vendido do ano e saia com ele imediatamente. É isso mesmo. Nós temos Onix, Hatch, Onix Sedan e todas as cores disponíveis para você. Corra e garanta a sua unidade. Vai ficar esperando até quando? Venha para a Tour de Chevrolet. Olá, pessoal. Você que está assistindo agora o programa do meu amigo Beto Brasil. Demorou, mas chegou a grande oferta especial aqui na saga Off-Road da Avenida T7. Estou com uma grande oferta. Uma Kia Sportage 2017-18 com baixo KM de R$ 120.900 por R$ 115.900. É um carro que vai te oferecer kit multimídia, volante multifuncional, os retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas e câmbio automático. Você que está aí agora assistindo o programa do Beto Brasil, liga aí agora nesse telefone e fala com o de nosso consultor. Vem para a saga Off-Road que aqui você vai fazer um excelente negócio. A saga Off-Road aqui da Avenida T7 preparou uma grande oferta especial para você hoje. Amarok 2019-2020 por apenas R$ 222.900. Lembrando que a saga aqui da Off-Road da Avenida T7 pega o seu carro como troca, trabalhamos com carta de crédito e fazemos uma facilidade no nosso financiamento. Vem para a saga porque ficar sem comprar carro, aqui você não fica. Vem para a saga conferir as nossas ofertas. Olá meu cliente amigo, meu nome é Wender, falo aqui da saga Off-Road da 85, a maior loja de picape do Brasil. Temos várias marcas aqui, mas hoje em especial vou falar para você uma que está na super promoção. Uma frontier Atac 2019-2020 com preço aí mais de R$ 15.000 abaixo da Fipe. R$ 175.000 para você hoje. E não é só ela não. Você que não gosta do vermelho que é uma cor diferenciada, temos também a branca aqui. Essa aqui é uma XE 2018-2019 com preço especial para você hoje, meu cliente. R$ 164.900. Mais de R$ 15.000 abaixo da Fipe. Não perca tempo, vem fazer negócio com a gente. E continuando para você aqui hoje, meu cliente. Você que quer um SUV também, aqui é o lugar certo. A maior loja de SUV do Brasil. Você que quer um Atoro, um Renegade, um Compass, EcoSport, aqui é o lugar certo. Com super promoção. Pagamos bem no seu usado, financiamos em até 60 vezes. Não vamos perder negócio, hein? Então vem para a loja. Nada é tão bom que não possa melhorar ainda mais. Para a MVEC Proteção Veicular, que tem assistência mais eficaz e mais rápida do Estado, agora também tem os melhores preços do mercado. E no mês de julho, uma novidade especial para você. Você que é associado ao abastecer seu veículo no posto parceiro, terá 50 centavos de desconto no litro de combustível abastecido. Presta atenção, hein? 50 centavos de desconto. Ao abastecer seu carro, 50 centavos de desconto por litro abastecido. Então não perca tempo, não. Você que quer economizar e ainda proteger o seu patrimônio, vem sem Prime. Vem sem Prime VEC! Então não pega tempo, não. Ligue agora e faça a sua cotação. 3, 9, 5, 4, 38, 80. Prime. Prime VEC! O mês é do cliente e como sempre aqui na Saga Nissan, quem ganhou presente é você, hein? Nissan Kicks à pronta entrega. Com taxa zero em 24 vezes. Detalhe, hein? A partir de R$ 114,900. Quer saber mais? Vem aqui na loja do 85. Aqui na Saga Nissan tem o carro elétrico mais vendido no mundo, hein? Nissan Leaf. Com taxa zero em até 36 vezes. Quer saber mais? Vem em uma de nossas lojas. Olha só, hein? Nissan Frontier. A caminhonete mais desejada no momento, hein? Somente nesse mês do cliente estamos com R$ 20 mil de bônus no ser usado. Quer saber mais? Vem em uma de nossas lojas. Atenção, meu povo. Olha só, o Grupo Cruzeiro criou um espaço pra você, Bonituri. Verdade. E você que quer fazer sua unha, venha fazer parte, venha pra cá também. Aqui você vai encontrar as melhores profissionais do mercado com os melhores produtos. Já pensou? Ah, e você quer fazer parte da franqueunha? Quer ser um franqueado do Grupo Cruzeiro? Você vai ter todo o suporte do Grupo Cruzeiro. Com materiais, com custos, com aperfeiçoamento. Olha que coisa bacana, hein? E você que mora aqui perto, mora na vizinhança, você quer trazer também o seu cliente pra um espaço maravilhoso, com ar-condicionado, tranquilo, com segurança? Vem pro espaço Cruzeiro, meu amigo. Você, manicure de todo o estado de Goiás, de Goiânia e do Brasil, venha conhecer os produtos e o espaço que o Grupo Cruzeiro criou pra você. O Espaço Cruzeiro fica aqui no Jardim da Luz, na Rua do Aquários. Que coisa linda, né, Brasil? Vem ser feliz, vem ficar muito mais bonita, muito mais bonito, é, com a unha alongada, com aperfeiçoamento maravilhoso. Então, venha você, manicure, o Espaço Cruzeiro. Música Seja muito bem-vindo à saga Nissan da BR-153. Eu sou o Paulo Marques, vendedor de veículos novos. Tô passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês essas belezuras. Essa daqui, a Nissan Frontier Pro 4X, ela é lançamento 2023, ela tem uma pegada off-road. Ao lado, nós temos aqui a Nissan Frontier Platino 2023 também, na cor branca. As duas têm a mesma configuração. Essa daqui é executiva e a Pro 4X, ela é off-road. Temos aqui também o melhor custo-benefício da categoria, Nissan Frontier Attack. Ela é muito bem vendida. E aqui ao lado, a Nissan Frontier SE. todas elas, todas essas quatro que foi mostrada são automáticas, diesel 4x4 e biturbo. O melhor negócio em picape do Brasil você faz aqui, na saga Nissan da BR-153. Vem pra cá! Vou mostrar pra vocês agora a família Nissan Kicks 2022. Temos esse pretinho aqui, é um Nissan Kicks exclusivo, é o mais completo da categoria. Aqui ao lado, nós temos esse azulzinho que é o Nissan Sense CVT. É o modelo de entrada dessa categoria e o Nissan Kicks Advance. Esse vermelhinho, todos eles são automáticos, todos eles 1.6, com câmbio CVT, várias opções de cores, tem taxa zero. Vem pra cá que eu te garanto que você vai fazer o melhor negócio em Nissan do Brasil. Saga Hyundai aqui nesta jardim de frente do Detran, tá assim, ó! De portas abertas aguardando você e sua família. Então vem pra cá, meu amigo, corra pra cá! Olha só, lançamento, já te aguardo aqui, o novo HB20 2023. Tecnologia sensacional pra você, meu amigo, então corra pra cá. Vem ver de perto esse carrão, meu amigo, tanto no pessoal como no profissional. Um carro maravilhoso! Ô, louco, meu! Ó, é louco? Quem não compra um carro desse pra ter em casa? Que maravilha! Então vem pra cá, põe na sua garagem. Carro lindo, maravilhoso e o preço do Brasil. Vem pra cá que você vai saber de tudo! Ô, HB20 2023, maravilhoso! Aguardando você aqui, ó, na Saga Hyundai da cidade de Adin, aqui de frente do Detran. E vamos lá também do Creta! Ê, Creta, que SUV maravilhosa! E quem vai falar do Creta é o gerentasso Peixoto! Bom dia, Peixoto! É isso mesmo, Beto Brasil! Estamos também convidando vocês pra uma exclusividade Saga Hyundai, o novo Creta Action Sport. Veja só que maravilha! É um carro todo equipado, com faróis de neblina, roda de liga leve diamantada, faixas laterais, aerofólio e kit multimídia. Sensação, sensação no mercado automotivo. E isso é uma exclusividade Saga Hyundai, onde você pode encontrar em cada uma das nossas lojas. Beto Brasil, essa exclusividade Saga Hyundai, você encontra em todas as nossas lojas a partir de 112,990. Corra pra cá, aproveita essa oportunidade. Muito bom dia, amigos do programa Autogiro. Chegou a hora do show de ofertas da Barbosa Automóveis, então fique ligado, chegou a melhor hora do programa e vem comigo. E vamos começar com o pé direito falando de Corolla. E olha que opção bacana que eu trouxe pra vocês. Esse é um Corolla Autos Premium, que é a versão top de linha, com interior luxo, com teto solar, na cor branco pérola, esse com motor a combustão de 177 cavalos e com câmbio de 10 marchas. Gente, essa máquina você leva pra sua casa por 156.900. Essa é a raridade, não fica muito tempo do nosso estoque, então não perca o seu tempo e vem direitinho pra Barbosa Automóveis. Outro carro que é uma opção incrível pra quem tá procurando um veículo pequeno, mas com todo o conforto de um veículo de luxo. Esse é um Volkswagen Nivus, na versão Highline, que é a versão top de linha. Ano 2021, modelo 2021, com apenas 20.000 km rodados, revisões feitas na garantia de fábrica, único dono, tirado em Goiânia, laudo cautelar aprovado, quer dizer, procedência 100%, por 128.900 reais, você leva esse Nivus top de linha pra sua casa. Agora o Sr. João quer dar a sugestão dele pra você que tá pensando em comprar um veículo e tem o estoque aqui da Barbosa Automóvel. Sr. João, qual a sua sugestão? Olha, eu como um bom apreciador de bons veículos, eu aconselho essa SUV aqui é uma branca esportiva e ela tá com 30 mil km rodados e o valor é 169.900 reais. Acabou de chegar no estoque. É um carro que acabou de chegar no estoque e é um carro que é muito apreciado pelo povo. Então, quando o povo fala, a voz de Deus é a voz do povo. Então é isso aí, essa é a sugestão do Sr. João e o Sr. João não costuma errar, viu gente? Tá aí esse Evoque esperando por você com pacote black branca 30 mil km ano e modelo 2017 esperando por você aqui na Barbosa Automóveis. Sugestão do Sr. João. Agora eu quero falar pra vocês desses carros que eu gosto muito e sempre que tem aqui no estoque da Barbosa Automóveis sai muito rápido. Quero falar pra vocês primeiro dessa Toro versão Volcano ano 2016 modelo 2017 a diesel completíssima com bancos em couro completa mesmo partida a distância banco elétrico uma top de linha de verdade por apenas 122.900 a diesel tá gente? E quero falar também dessa belíssima essa aqui já é uma é uma Evoque SE Dynamic ano 2016 modelo 2016 essa versão ficou muito bonita com todo o pacote black tá vendo? Ficou lindo toda preta rodas pretas escrito preto toda pretinha linda por apenas 145.900 então essa é uma oportunidade pra quem tá querendo comprar um SUV esportivo e bonito chegar bem tá aqui uma opção que você não precisa investir muito dinheiro agora eu quero falar pra vocês dessa Discovery Sport você tá pensando em pegar a estrada fazendo a viagem pra família ou mesmo no dia a dia andar num carro confortável com espaço muito gostoso dirigir muito seguro esse carro é uma opção que você não pode perder tem que vir aqui na Barbosa Automóveis conhecer é uma Discovery Sport versão HSE que é a versão top de linha só que a diesel só que com um motor biturbo ou seja de 240 cavalos esse carro anda muito bem e é também muito econômico e está saindo aqui na Barbosa Automóveis por apenas 219.900 você leva esse carro e está 20 mil reais abaixo do preço de tabela fica olha você que quer comprar um carro não quer gastar muito dinheiro não quer perder dinheiro na hora da revenda que opção interessante essa é uma ix35 ano 2014 modelo 2015 gente esse carro é super confiável econômico tem um ótimo espaço pro dia a dia pra viagem pra família é um carro muito versátil sai apenas por 78.900 você vai de andar num carro bonito com pouco dinheiro confiável confiável e depois na revenda com certeza não vai perder dinheiro olha só eu tenho certeza que muito pouca gente conhece esse carro então quero convidar vocês a vir conhecer que também me surpreendeu esse é um Sherry Arriso ano 2020 modelo 2021 com apenas 19 mil quilômetros rodados esse carro tem 6 anos de garantia um motor 1.6 turbo muito econômico e muito bom pra andar também super confortável com banco em couro freio de mão elétrico ele tem muitos opcionais você tem que vir conhecer esse carro pessoalmente é muito bom de verdade e olha o preço preço de carro popular gente esse carro de 109.900 eu entrego hoje por 105 mil reais pra você que está nos assistindo assistindo aqui no programa Auto Giro agora eu quero falar de picape gente em picape a Barbosa Automóvel está com o estoque repleto de oportunidades de opções muito bacanas todas caminhonetes selecionadas passando um pente fino a gente só traz pro nosso estoque caminhonetes que realmente tiverem qualidade que tiverem procedência então se você está um pouco indeciso em qual caminhonete comprar pergunte pra um dos nossos vendedores ou pra mim mesmo aqui na Barbosa Automóveis da Avenida Portugal com a Avenida D nós temos todas as opções de mercado Dodge Ram S10 Frontier L200 tudo Amarok Hilux não falta nada e de vários anos e valores então não dá pra falar de todas as caminhonetes aqui tem só uma pequena amostra não dá pra falar de todas as caminhonetes eu estou convidando a todos que estão pensando em comprar picape a conhecer o estoque aqui da Barbosa Automóvel então é isso gente o nosso tempo no programa Auto Giro infelizmente acabou tenham todos um ótimo final de semana e fiquem com Deus tchau e nós da Barbosa Automóveis estamos esperando por vocês venham oh fica triste não sabe que vem estaremos de volta no mesmo horário aqui pela TV Goianavante com muitas ofertas e muita alegria pra você bom final de semana pra toda a sua família beijo no seu coração tchau gente até sábado que vem tchau 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 eu já falei tchau 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 tchau